A adoção de containers para recolhimento do lixo urbano da região central de Cachoeira do Sul caiu no gosto da população. Mas, vez ou outra, a localização dos mesmos recebe críticas ou alguma contestação. Este aqui, por exemplo, foi colocado pela prefeitura próximo à saída do estacionamento de um supermercado, atrapalhando a visibilidade dos condutores. Após duas reportagens do NT-Sul, o mesmo foi realocado em uma rua transversal próxima. Neste outro caso, o container que já era utilizado pelos moradores foi removido para um ponto mais distante, ainda que dentro dos padrões observados pela Secretaria do Meio Ambiente. Os moradores protestaram. Para acabar com situações como essas e tantas outras, o vereador Luiz Paixão apresentou esta semana um projeto de lei com regramentos específicos para os containers, coletores de lixo e caçambas. Algumas dessas sugestões considerando a posição dos contribuintes. O cidadão que hoje paga os seus tributos e que desses tributos sairá o dinheiro para pagar o aluguel desses containers, que ele possa ajudar o poder público a decidir se ele quer um container na frente da sua casa, na frente do seu comércio ou não. Ele também tem esse direito porque ele, na verdade, é quem paga essa conta. Além da questão de normatizar os locais de colocação, também levamos em conta a questão do trânsito, a questão de colocar perto de faixas de segurança, de paradas de ônibus, enfim, sempre procurando levar em conta a segurança do cidadão. O projeto de lei ordinária prevê também que a colocação de containers em frente a residências ou comércio precisa do consentimento do proprietário e que, em caso de divergências, um sistema de rodízio deverá ser adotado a cada 30 dias. Desde que o Executivo começou a aplicar a colocação dos containers na cidade, ele fez de uma forma unilateral, ou seja, ele chegava e colocava e empunha ao cidadão a vontade dele, sem nunca se preocupar em ouvir esse mesmo cidadão, se o cidadão estava satisfeito com isso ou se ele queria dar a sua ajuda, a sua contribuição para ajudar a melhorar a situação. Então, vamos lá.